Salve, salve galera! Beleza? Eu sou o Fernando, canal Fernando Prey. Seja bem-vindo ao canal. Eu trago aqui galera o PES 2024 para TPS e SPP. Aqui nesse jogo tem o Brasileirão e também o Europeu. E também no Rumo ao Estrelato tem o Brasileirão. Tá bom galera? Edição FL Games. Beleza galera? Um bom editor aí. O nosso grande amigo Lucas. Parabéns aí Lucas para mais uma excelente edição. Galera, Dela Cruz é da minha parte. Eu adiantei. Aquela coisa, se não der certo a gente remove. Eu removo do jogo. Mas está quase que meio concluído a transferência. O Flamengo pretende pagar multa de 80 milhões de reais. E vamos ver aí. Mas eu acho que está quase para ser confirmado. Tá bom galera? Então o Dela Cruz é adiantado por mim. No Flamengo. Tá bom galera? Isso aí mano. Tem muita novidade boa né? Vou mostrar aqui. Tem o Vitor Roque tá? Está no Barcelona aqui tá? É FL Games aí adicionou né mano? Colocou o Vitor Roque no Barcelona. Né galera? Luiz Soares está no Inter Miami tá galera? Luiz Soares estava no Grêmio aí tá? Então está no Inter Miami do Messi né mano? Então vai jogar com o Messi aí né mano? Da hora né mano? Sérgio Busquet. Tem o Renato Augusto né? Foi no Fluminense. Então já está aqui né? Adicionado aí pelo Lucas. É o Renato Augusto. Tem no São Paulo aqui né? Bastante contratação como o Eric né? Eu acho que estava no Ceará né? Aí está aí no São Paulo né mano? Tem esse jogador aí né? Acho que subiu da base do São Paulo né? Eu não verifiquei. Talvez subiu da base né? O Ilha Gomes. Aí tem o volante aqui né? Luiz Gustavo. Da hora né mano? 36 anos. Aqui está 35. Às vezes eu mudo aí né? Aí tem esse novo jogador aqui né? Galera Bobadilla aí. Esse país é Uruguai. Alguma coisa assim né? Pela bandeira. Bobadilla. Legal né mano? Da hora. É tem o Hugo aqui né? Lateral esquerdo. No Corinthians. Tá bom galera? É foi tirado aí. Removido tá galera? Juliano. Renato Augusto. Foi tirado até o rapaz aqui né? O Gil né? O Gil foi simbora meu irmão. Vamos ver aí aonde ele vai jogar. O Anibal Moreno né mano? Anibal Moreno. É novo jogador do Palmeiras. Da hora né mano? Novo jogador aí. É isso aí galera. É como eu mostrei aí né mano? Delacruz aí. Imprevisto. Ou previsto. Então vamos ver aí como vai ser né mano? É. Adicionei aqui o. É que um inscrito me falou né? No comentário. E. Não tinha o Alan Franco né? Eu coloquei o Alan Franco tá bom? O Atlético Mineiro. É. Meia de ligação né? Volante. E pode ser usado como meio atacante também. Tá bom galera? Então tem a novidade que subiram né? De divisão. Como o Santos desceu né? Na segunda divisão. Está aqui o Santos. Tem um novo jogador aqui no Santos né galera? É Diego Pituca né? Diego Pituca aí. Novo jogador do Santos tá? Transferência aí. Tem algumas transferências aqui no Ceará também tá galera? E foi tirado Wagner Love né? Wagner Love não está no esporte tá bom? Wagner Love saiu rapaz. Isso aí galera. É. Muita novidade boa. Tem novas contratações. Tem no Cuiabá. Acho que no Bahia também tá bom? Tem esse atacante aqui né mano? Eliel. Tá bom? É. Jogou na Série B. Um rapaz novo aí. É. Foi muito bem na Série B. Eu não sei qual ano. Se é o. Nesse ano ou o ano passado. Ele se destacou né? Aí o Cuiabá comprou aí. Né galera? Então é isso galera. Atleta Goianista aqui né? Série A. Criciúma. É. Vitória né? Nossa. Foi. Ficou em primeiro lugar. Ficou disparado lá. Na Série B né? Foi muito bem. Então tá aqui o Juventude também né mano? O Nenês tá aqui né? É isso aí galera. É Premier League aqui né galera? É Campeonato Inglês. Pode se divertir aí né mano? Master City. Master Night. Liverpool. Brasileirão. Muito bom aí. Pra se divertir né galera? Olha o Grêmio aí. Foi. Ficou em segundo lugar né? Graças ao Luiz Soares né? É um baita jogador né mano? Apesar da idade. Joga muito. É galera. Aí tem Série A. Campeonato Italiano. Série B desliga. Campeonato Alemão. E La Liga né galera? Tem novidade aí. Vitor Roque né? E vamos adicionando aí né galera? O Europeu ele. Vai jogar bastante ainda né? Final do ano. E pode acontecer alguma transferência né? Aí aos poucos a gente vai adicionando tá galera? É. Falou isso até pelo Corinthians né? Corinthians. Eu acredito que ele vai adicionar jogador também. Tá bom? Então vamos aguardando aí. Tá? Eu adicionei o Della Cruz né? Vamos ver como vai ficar. Tá bom? É. Brasil aqui né mano? Hendrick. Da última convocação tá? Hendrick que tá aqui no ataque. Deixei ele até como titular. Vem mano? Acho da hora né mano? É. Hendrick aí titular. Da hora. Coloquei sem travante lá. No lugar do Gabriel Jesus. Vinícius Junior voltou aí tá? Foi adicionado pelo Lucas. E é isso aí mano. Seleção Brasileira infelizmente não está muito bem né? Mas sei lá né mano? É melhor a gente acompanhar nosso time do coração do que o Brasil né? Infelizmente. Mas é isso aí galera. Da hora. Tem Chapecoense também. E um pouco da Série B como eu mostrei tá? Aqui tá os variados né mano? Al-Tirra de Benzema. Tem o CR7 né? Ao Nas. Ao Rilao de Neymar tá? E é isso aí galera. Ao Ali. Firmino e tal. A chuteira é a mesma tá galera? Quem sabe eu coloco umas chuteiras novas aí tá? O Lucas ele não vê muito esse detalhe da chuteira né? Quem sabe eu adiciono quando eu postar aqui no canal tá bom? Então tem partida aí amistosa né galera? Como muitos sabem. Aqui tem Champions League tá galera? É europeu. É só europeu. Mas Champions League só europeu é só nesse lugar tá? Tá bom? Mas na Master Liga e Rumo Estrelato tem times do Brasileirão né? Na Champions League. É um pequeno detalhe aí. Né galera? É Libertadores também galera. É só aqui nessa área tá bom? Não tem na Master Liga nem no Rumo Estrelato. Mas se você gosta né? Rumo Estrelato aí você tem que baixar PES Sul-Americano tá bom? PES Sul-Americano. Aí tem Libertadores no Rumo Estrelato. E também na Master Liga tá? É Liga Master. Muito bom aí tá galera? Você pode jogar Primeira Divisão ou Segunda Divisão tá bom? Você pode ver os detalhes aqui né galera? Pegar o Flamengo aqui. Escolher o Brasil. Brasileirão né? Muito bom aí. Aí faz né? Ó você pega e aperta X. Sobe aqui e coloca no lugar do Alnasa aqui tá? E começa a Primeira Divisão né mano? Muito bom cara. Vamos ver se eu consigo. Aí galera tem o Sr. Malenda aqui né? Aqui é o Rumo Estrelato tá galera? Modo Carreira. Você se divertir e tem o Brasileirão tá bom? Dá uma divertida aí né mano? Jogar um Brasileirão no Rumo Estrelato tá? Primeira Liga e tal. Tá bom galera? E aqui tem Ligas separadas tá? Você joga algum tipo de campeonato né? Você escolhe uma equipe e como se fosse a realidade né? O William mesmo ele tá jogando. Acho que é Premier Liga né? Tá jogando com o Liverpool. Aí você escolhe bem da hora né mano? É uma simulação muito boa. Aqui tem Copa né? Copa do Mundo. Você pode jogar Copa do Mundo. E tem outros também. África, Copa América. Né galera? Muito bom mano. Tá aí galera. Jogamos aí. PSP. PPSPP né mano? Novidade aí. Atualização. FL Games de Dezembro né galera? Vamos considerar um volume 2 aí né? Aí galera aqui é a narração. É Luiz Roberto tá? Novidade aí de narração. E quem edita é o Jefferson Edições. Né galera? E é isso aí galera. Tem essa narração. Você pode mudar de narração também. Se você quiser tá? Tem tutorial. Tá bom galera? Quem joga rumo australato. Baixa câmera normal. Né? De preferência. Evita baixar PS5. Né? Para rumo australato. Não dá certo né? Então baixa normal ou a PS4. Tá bom? Tá bom galera? É... Fiz um novo canal aí. Tá? Se você quiser. Dá uma olhadinha aí. Fernando PSP. Eu vou divulgar jogos diversos. Tá bom galera? Tem jogos diversos para você baixar. Tá? GTA. Spider-Man. Muito bom mano. É isso aí galera. Qualquer dúvida. Deixa aí no comentário. Então. Fique com Deus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E até mais. Tchau.